O Deus do Impossível, o Deus do Impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Eu me chamo Cauã, tenho 17 anos e quando eu comecei a participar daqui, eu participo desde pequeno. Mas que eu me lembre, não tinha o Varandão, o Varandão é recente. A igreja era famosa por ter a escadaria, a escadaria da católica. Nas salas de catequese não tinha uma estrutura boa, não tinha piso. No salão mesmo não tinha piso, era feito de pedras. A cor da igreja era verde e branca. Bom, eu faço parte do grupo de cerimoniários, atualmente sou coordenador dos coroinhas e cerimoniários. Faço parte do grupo da juventude e sou servo da interseção, do grupo de interseção São José. Bom, eu lembro de duas missões que eu participei. Uma delas foi a novena de Natal, que foi da juventude. A juventude se reuniu e foi fazendo a novena de Natal nas casas de cada jovem. E a segunda missão foi eu servir como servo da interseção, num retiro da catequese. Que foi a partir desse retiro que eu me tornei oficialmente um servo da interseção. 45 anos vivendo o impossível. Jesus Jesus Jesus